Boa tarde, pessoal, dando continuidade às atividades do 10º Workshop de Genética, Conservação e Biologia Evolutiva. Nesta tarde, conversaremos um pouco sobre biologia sintética. O minicurso, uma breve introdução sobre conceitos de biologia sintética, será ministrado pela Natália Fernandes, Franklin Neto, Lívia Takahashi e Jimmy Linhares. A Natália é graduando em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, integrante do Núcleo de Pesquisa em Biologia Sintética do Amazonas e aluna de iniciação científica na Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, financiada pelo Instituto Serrapilheira. Como representante de relações internacionais da Liga Nacional dos Acadêmicos em Biologia e atualmente está em mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. O Franklin é graduado em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas e integrante do Núcleo de Biologia Sintética do Amazonas. Tem experiência em biologia molecular e engenharia genética. A Lívia é graduando em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, participa do Núcleo de Biologia Sintética do Amazonas desde 2008 e participou da competição I-DIN em 2019. O Jimmy é técnico em química pelo Instituto Federal do Amazonas e atualmente é graduando em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. é integrante desde 2018 do Hub de Bragança e tem experiência na área de química. O minicurso será administrado na forma de quatro módulos e após o segundo módulo, que será o da Natália, faremos uma sessão de perguntas e na sequência um intervalo. No final, após a fala do Franklin, faremos uma nova sessão de perguntas. Então, podem ir mandando suas perguntas no chat, que eles vão responder para vocês. Então, Lívia, pode começar. Boa tarde, eu sou a Lívia, eu participo do Núcleo de Biologia Sintética aqui do Amazonas e eu vou dar uma rápida e leve introdução sobre o que é a biologia sintética e também a diferença dela da biologia padrão. Para isso, eu vou ter que explicar um pouco do dogma da biologia molecular. Rapidamente, também, a biologia vai possuir dois pilares fundamentais. O primeiro vai ser a teoria da evolução, que foi proposta pelo Darwin, e a segunda, o dogma da biologia molecular. Esse dogma vai explicar que o DNA vai possuir toda uma informação e essa informação vai ser transmitida até se transformar em uma proteína. E o primeiro passo para esse processo vai ser a transcrição. O DNA que foi replicado vai ser transformado em RNA, mas de que jeito? Uma enzima chamada RNA polimerase vai se ligar ao nucleotídeo e vai produzir uma cadeia de RNA. Ele vai se ligar no carbono cinco linhas e vai andar até o carbono três linhas. É daí a ideia que o sentido da vida é cinco linhas e três linhas. O RNA formado vai ser chamado de RNA mensageiro ou mRNA. Aqui tem um gif bem explicativo sobre como esse processo é feito, só para ter uma imagem desse processo. E o segundo passo vai ser a tradução. Aqui o mRNA vai ser decodificado até construir uma proteína. Para isso a gente vai ter a ajuda do ribossomo, que ele vai se ligar ao RNA mensageiro e vai ler três nucleotídeos. Cada nucleotídeo vai ser um aminoácido. Ou seja, o RNA transportador vai ler a sequência de três nucleotídeos e vai entregar um aminoácido correspondente. Eles vão ser adicionados um por um até se tornar uma forma 3D, identificada como proteína. Aqui também é um processo do processo dessa tradução. E uma proteína, aqui a proteína GFP, que a gente utiliza muito na biologia sintética. Foi preciso explicar esse básico para a gente entender o que é a biologia sintética. A biologia sintética, ou assim, bio, ela pode ter várias definições. Mas uma delas é que ela é um termo guarda-chuva para descrever a interação entre a biologia molecular, a engenharia, usando essa como metáfora. Ou seja, ela vai ser uma abordagem que vai se utilizar de sistemas biológicos com conceitos e uma linguagem importada da engenharia elétrica. E manufaturas mecânicas para a criação de organismos novos, com novas funcionalidades e com andamentos padronizados. A biologia sintética, ela vai se diferenciar da biologia padrão também como uma forma de interpretar os sistemas biológicos para a gente poder compreender eles e, eventualmente, a gente poder reconstruir da forma que quisermos. Para abordar de forma bem simples, esses sistemas foram divididos em três hierarquias. Que são chamadas de partes, que é a divisão mais básica, que é a humanidade funcional, um promotor, um RBS, por exemplo. Um device, que é um conjunto de partes, e um sistema, que são conjuntos de devices. Um dos objetivos da biologia sintética também vai ser a capacidade de programar o código do DNA e poder transformar em sistemas, devices com diferentes níveis de complexidade. Ou seja, vamos poder quebrar a sequência genética em partes e estudar como eles são no organismo vivo. Mas também vamos poder mover e mudá-las de diferentes formas de jeito que quisermos. Outra diferenciação da biologia tradicional é que vamos poder ler esse conjunto de letras, identificá-las e interpretá-las de formas esquemáticas. Ou seja, numa forma de circuito, igual da engenharia elétrica. Um promotor, que é a sequência que vai permitir o início da tradução, ele vai ser representado por uma seta, aqui. E os genes da proteína vão ser identificados como esses quadrados. A capacidade de poder transformar as letras nesses símbolos vão facilitar o nosso entendimento e uma compreensão dos organismos vivos e a capacidade de mudá-las. Já que, como toda ciência, a biologia sintética possui vários objetivos, como aqui eu listei alguns deles. Mas um deles é transformar o processo da engenharia genética dos seres vivos é algo mais simples até para a própria comunidade científica. E para isso, foram criados os biobricks. Os biobricks, o nome deles, são tijolos biológicos. Eles são elementos naquele circuito. Eles são uma coleção de genes, de mais de 2 mil genes padronizados. Todos estão disponíveis na página Registry of Standards Biological Parts. A importância dessa padronização é a possibilidade de cientistas de diversas partes do mundo conseguirem trabalhar nas mesmas coisas e avançarem juntos para alcançar o mesmo objetivo. Ela também vai facilitar o processo laboratorial, otimizando o tempo, e vai permitir que a engenharia seja mais reprodutiva, porque a falta de estandardização vai levar a atraso de dificuldades. Mas como eles são padronizados? A extremidade de 5 linha e 3 linha do DNA, elas vão ser cercadas por sequências fixas, que vão conter os sítios das enzimas de restrições. São moléculas que cortam, entre aspas, o DNA. E elas vão ser chamadas de prefixo e sufixo. A presença delas vai facilitar bastante a ligação, porque todo bioblique vai poder se ligar ao outro. E ele também vai permitir que, caso a sequência que eu queira não esteja funcionando do jeito que é esperado, ela possa ser reconhecida e vai ser trocada do circuito genático bem facilmente. Mas para que serve a biologia sintética? Qual a... O que nós podemos usar ela? Cada ano, são descobertas várias possibilidades da utilização dela. A gente vai poder ir desde terapias com vacinas, a produção e entrega de fármacos, terapias alternativas, dispositivos bacterianos e virais, até sensores cancerígenos. E na indústria, principalmente, vamos ter a presença dos biocombustíveis, a biorremediação, os biomateriais, a produção de energia e biosensores. Tudo isso por meio de bactérias, vírus, etc. É importante falar do Aigen quando se cita a biologia sintética, porque é lá que pode ser vista a diversidade da área de pesquisa da AscimBio. A Uagen é a competição internacional de máquinas geneticamente modificadas. Ela foi criada em 2003 pelo MIT e é feita todos os anos em Boston. Esse ano, ela está sendo feita online. Com o objetivo em mente de criar novos projetos que apresentam várias soluções para problemas mundiais, e mais principalmente para o desenvolvimento de uma comunidade científica mais aberta e colaborativa. Em 2019, foram mais de 300 times e mais de 5 mil participantes do ensino médio, graduandos e pós-graduandos de todos os lugares do mundo. Seis desses times foram do Brasil. O time Amazonas, Curitiba, Federal de São Carlos, USP Capital, USP São Carlos e o Rio Grande do Sul. A presença desses seis times do Brasil mostrou que, apesar das grandes dificuldades de fazer trabalhos científicos e ser cientista no país, é possível montar e realizar vários projetos incríveis. O time Amazonas Brasil foi formado pelo professor Carlos Gustavo na Universidade Federal do Amazonas e ela participa da competição desde 2013, usando problemas da região para motivar, para a motivação dos nossos projetos. Ao longo de 2013, ao longo dos anos, a equipe desenvolveu cinco projetos, o Electrobacter, o Mercury Bacter, o Brickman Owl, o Curse Pizzi e, ano passado, o Believe, levando as medalhas de bronze, prata e ouro nos diferentes anos. Para finalizar, a biologia sintética é um campo muito novo e grande da ciência. Ela tem infinitas possibilidades e as que fazem parte desse campo, esse núcleo e o núcleo ao redor do país, eles são extremamente aficionados nela, pensando que o assunto ainda inspira vários estudantes animados, com as perspectivas das áreas e novas tecnologias. Mas também, essas novas tecnologias não são somente para os próprios cientistas, mas também pensando em resolver diversos problemas mundiais, que é, afinal, o propósito da biologia sintética. Foi rápido a introdução, eu gostaria de agradecer e bom restante de minicurso para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar no chat, que depois da Natália a gente vai resolver. Olá a todos, uma boa tarde. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, meu nome é Natália Fernandes e no meu módulo, nosso minicurso, a gente vai conversar um pouquinho sobre como construir o seu biodesign, né? Quais são as partes que compõem os circuitos biológicos, como é que você pode engenharar esses circuitos e modelar respostas a partir desses organismos, e quais as ferramentas que você vai poder utilizar para fazer isso. Começando, então, a discussão sobre biodesign, acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre como é que a biologia sintética difere das outras áreas da biologia. E aqui eu trouxe para a gente um artigo bem interessante, que é o... Um neurocientista poderia entender um microprocessador? E aí a lógica é mais ou menos a seguinte, eles colocam um microprocessador de alguns jogos e eles colocam os cientistas para tentar interpretar esses circuitos elétricos como eles interpretariam um cérebro humano. E aí pegando um pouco essa analogia e colocando para como são os mecanismos das células, a gente também pode pensar como se fossem circuitos biológicos. Mas será que a gente está interpretando eles da maneira correta? Lá em 1970, 1980, mais ou menos, os cientistas, eles começaram a olhar a biologia de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da engenharia elétrica. Como vocês podem ver, um microprocessador, por exemplo, de um jogo, ele é composto de circuitos e esses circuitos, eles se comunicam entre si e você consegue modelar exatamente qual circuito você quer que produza determinada resposta a partir de determinado estímulo. E aí você pode combinar esses circuitos para você ter ali o seu jogo. E esses circuitos, então, eles são compostos de resistores, capacitores, osciladores. E juntas, essas partes, elas vão formar o que vai ser no final um microprocessador. E aí, então, pegando essa ideia, na época, a engenharia elétrica, ela estava num desenvolvimento muito avançado já, um avanço mais atualizado, vamos assim dizer, estava ali no progresso dessa área da ciência. E aí, eles pegaram e pensaram, ah, vamos interpretar um maquinário celular que não é uma ciência exata, não são processos que ocorrem de maneira exata, mas eles podem ser interpretados a partir ali do dogma central da biologia, onde você tem o DNA e que se replica, que a sua transcrição forma o RNA e a partir da tradução dessa molécula de RNA você vai ter a proteína. E esses conceitos bem estabelecidos, já que a gente tem da biologia, eles podem ajudar a gente a tentar de certa forma modelar o que seriam circuitos biológicos. E esses circuitos biológicos compostos dessas partes, né, do DNA, RNA, proteínas, essas sequências de nucleotídeos, que a gente já sabe muito bem do que são compostos, né, o DNA a gente já sabe as letras que o compõem, as proteínas, a gente tem ali aquela tabela que tem exatamente as proteínas formadas a partir de determinada sequência de RNA. E pensando nesse sentido da gente já ter muita coisa já bem caracterizada na biologia, seria interessante tentar prever e predizer o comportamento de determinados sistemas biológicos. e aí esses micro-organismos, esses organismos no geral, né, aqui a gente está falando de células, de micro-organismo, eles têm processos dinâmicos, o que significa que ao contrário do que seria na engenharia elétrica de processadores e resistores, capacitores, que formam circuitos bem estabelecidos, bem robustos, em seres vivos a gente não tem essa mesma exatidão dos processos, né, você pode ter mutações, você pode ter respostas diferentes a estímulos, porque é um processo dinâmico. Mas a biologia sintética, ela tem como objetivo tentar trazer essa visão mais exata do que seriam esses processos dinâmicos que ocorrem nas células. Então, assim como a engenharia elétrica, ela tem ali os seus resistores, capacitores, osciladores, a biologia sintética vai utilizar do DNA, RNA e proteínas para a construção dos seus circuitos biológicos e a modelagem desses comportamentos celulares. E para que a gente vai fazer isso, né? O objetivo dessa área é justamente fazer programar células, programar seres vivos para fazerem o que a gente quer. Então, isso vai desde deletar um gene responsável pela patogenicidade de determinado micro-organismo, criar uma nova função para determinado organismo expressar, então, um organismo que ele não expressa uma proteína, você pode editar o plasmídeo dele, pode editar o DNA dele, de forma com que ele comece a expressar essa proteína. Então, que antes não era originária desse organismo. Então, o objetivo da biologia sintética seria criar novas funcionalidades em organismos, deletar funcionalidades que a gente não acha interessante e até mesmo ir trocando, né? Você pode ter um promotor, que é uma parte biológica que a gente vai conversar mais à frente, que funciona bem em um determinado micro-organismo e a gente pode testar se esse promotor vai funcionar bem em outro também. Então, essas partes que compõem esses circuitos, elas são muito interessantes porque elas podem ser ajustadas e rearranjadas de maneiras diversas, como a Lívia estava falando, pelos biobricks. Os biobricks a gente faz uma alusão como se fossem peças de lego, como se a gente pudesse pegar de determinado uma grande variedade de micro-organismos e pegar essas partes e misturá-las e ver o que acontece se essas partes elas têm uma resposta significativa nesses micro-organismos. Enfim, tentar analisar e a partir daí caracterizar um sistema. Ou seja, eu quero expressar determinada proteína, então eu pego um promotor que seja responsivo à indução do meu sistema, ao determinado estímulo que eu esteja interessado, ou eu posso pegar simplesmente um promotor forte para expressar bem forte essa proteína e aí eu vou ter o meu circuito. Só que esse circuito, como a gente também vai ver mais à frente, ele precisa, além de ter as suas partes ali colocadas de forma a melhorar o máximo, ele também precisa ser modelado, ou seja, você vai colocar partes no seu sistema que você, a partir de caracterizações anteriores, você veja que vai ser útil naquele sistema para melhorá-lo. Ou seja, você vai fazer uma modelagem matemática de forma a predizer como esse seu circuito vai se comportar. Então, você tem ali o seu circuito genético, você está expressando bastante uma proteína e você vai ter como predizer a forma como esse circuito vai se comportar de forma a deixar essa caracterização bem robusta. E por que isso é importante na biologia sintética? Porque aqui vocês estão vendo, o microprocessador ele é formado de diversos circuitos para muitas vezes fazer uma pequena função. Na célula é assim também. A gente hoje na biologia sintética não consegue fazer muitos mais do que 10, por exemplo, circuitos conectarem-se entre si. A gente consegue fazer um e aí tentar conectar esse circuito com o outro. E essa é a grande questão de você fazer circuitos pequenos, menores, mas robustos. porque a partir do momento que eu faço um circuito que só expressa aquela proteína, mas eu sei que essa caracterização que eu fiz é bem robusta, eu consigo pegar esse circuito e conectá-lo com o outro para assim eu já ter uma programação melhor da minha célula, do meu ser vivo. E aí, por conta da biologia sintética ter essa visão de programar seres vivos, o que acontece são muitos debates éticos e morais a respeito dessa área da biologia. Então, agora que a gente conversou um pouquinho sobre o que a biologia sintética é, acho que é importante a gente deixar claro sobre o que ela não é, os conceitos éticos que envolvem, as polêmicas que envolvem essa área. Então, por as pessoas acreditarem, por essa área na verdade, ser uma área que programa seres vivos, que busca caracterizar circuitos e verificar exatamente as funções biológicas em determinados organismos, existem debates acerca de até que ponto o cientista está programando um ser vivo para a sua pesquisa, para expressar aquela proteína, para ter aquele comportamento desejável, e qual o ponto que passa para que ele comece a agir como Deus. E aqui eu trago esse livro que ele é bem interessante do Hasting Center, dos pesquisadores desse instituto, e ele conversa um pouco sobre isso, ele levanta essas problemáticas éticas e morais acerca da biologia sintética no sentido de até que ponto a gente pode utilizar a ciência para modificar os organismos, e até que ponto o senso comum a respeito da biologia sintética ele é realmente verdadeiro, porque o que se tem hoje é pessoas acreditando que você vai gerar aberrações a partir da biologia sintética, você vai poder mudar muita coisa, quando na verdade aqui a gente está conversando e vendo que a biologia sintética ainda está no seu começo, a gente ainda não consegue nem programar um ser vivo completamente, então alguns circuitos apenas a gente consegue caracterizar e fazer eles se conectarem, mas é importante essa dinâmica de discussão, é importante discutir esses conceitos éticos a respeito da área, a legislação brasileira ela tem leis que regulam a pesquisa, a comercialização, a industrialização de organismos geneticamente modificados, os Estados Unidos também constantemente tem comissões que estudam e discutem sobre os problemas bioéticos, então é uma discussão que ela é necessária e ela é contínua conforme o avanço da biologia sintética, conforme o avanço da ciência no geral. E aqui eu trago esse artigo de 2019, ele conversa um pouquinho sobre como é que a biologia sintética e até mesmo biologia de sistemas ela interpreta os organismos vivos, né? Será que a gente está interpretando como se eles realmente tivessem uma função e exercessem aquilo de maneira definida? Será que a gente não está perdendo um pouquinho do que seria a efemeridade das funções biológicas? Então ele levanta também essa discussão sobre a gente está modificando ali os genes daquele organismo mas até que ponto a gente entende o suficiente para estar modificando aquele sistema? Então são alguns materiais que eu acho interessante para acompanhar essa discussão sobre a biologia sintética. E aí como a Lívia estava falando a gente tem muitas aplicações, né? A biologia ela é um mundo onde você pode ir desde a biorremediação até a aplicação terapêutica. Existem hoje projetos onde você pega você pode fazer tijolos vivos então você tem bactérias ali que elas conseguem reorganizar tijolos e você então por exemplo esse tijolo biológico você conseguiria nunca ter rachadura no seu prédio porque ele ele ia estar todo o tempo se renovando ou uma perspectiva mais futurística você poderia colocar essas bactérias para fazerem construções em Marte por exemplo na Lua então assim a biologia sintética realmente é um mundo muito interessante no sentido de que você vai desde realmente aplicações terapêuticas até roupas materiais de construção tudo que você consegue aplicar mas hoje eu vou trazer um pouquinho duas áreas interessantes que é a biorremediação e aplicação terapêutica então aqui a gente tem três bases da aplicação terapêutica da biologia sintética a primeira essa aqui que está na parte azul a gente tem um biosensor e esse biosensor vai se diferir desse outro aqui porque esse tem uma resposta detectável ou seja eu tenho aqui a expressão de uma proteína fluorescente a partir do momento que eu tenho um estímulo então vamos pegar e analisar como esse circuito aqui de exemplo ele vai se comportar então eu tenho essa molécula aqui triangular amarela e a partir do momento que eu tenho um aumento na concentração dessa molécula no meu sistema ela vai induzir a ativação desse promotor esse promotor aqui quando ele é ativado ele vai induzir a expressão dessa proteína azul a proteína azul ela vai ser expressa e a partir do momento que esse promotor aqui ele detectar que tem uma concentração alta dessa proteína no meu sistema ele vai ativar a expressão de EFP e aí a partir desse circuito aqui você vai saber que quando eu tenho a expressão de EFP é porque eu tenho um aumento aqui eu tenho esse estímulo no meu ambiente e da mesma lógica a gente tem esse biosensor que ele também é um sensor além de detectável um sensor de resposta detectável por quê? porque a partir do momento que eu tiver também essa molécula aqui triangular amarela como exemplo eu vou ter um aumento na concentração dessa proteína e eu vou conseguir analisar essa concentração a partir de vários testes moleculares eu vou conseguir saber aqui que se eu tenho um aumento na concentração dessa proteína final é porque eu tenho esse estímulo no meu ambiente e por que de resposta porque como ela visa uma aplicação terapêutica essa proteína ela pode ser uma proteína terapêutica para diversas patologias então eu posso verificar uma proteína que seja que consiga ter uma resposta para diminuir o tecido tumoral então eu posso liberar essa proteína aqui e aí ela vai conseguir ter uma resposta que é qual a partir do momento que eu tenho esse sensor e ele consiga detectar as características do microambiente tumoral ele vai liberar essa proteína que teoricamente vai conseguir limpar ali aquelas células e destruí-las de forma a recuperar a viabilidade do tecido além desses biosensores aqui a gente também precisa pensar na plataforma de delivery como é que você vai entregar esses biosensores principalmente esse daqui que é o terapêutico dentro do organismo uma aplicação em vivo será que você vai pegar esse circuito aqui em sílico vai injetar e ele vai conseguir fazer a sua vai conseguir expressar a proteína a gente tem um conceito um jargão na biologia sintética que seria o chassi chassi seria o organismo hospedeiro do nosso circuito biológico então para esse circuito ser expresso eu tenho que colocar ele em um chassi primeiro eu faço o desenho ali do meu circuito eu vou ligar ele com o meu vetor vou transformar esse vetor na minha bactéria ou no meu no meu organismo geral pode ser célula mamífera também mas aí seria uma outra forma e eu vou colocar esse organismo em vivo fazer a administração e aí existem também algumas preocupações em respeito a esse tipo de abordagem porque quando você vai tratar nessa nessa área que é a área terapêutica você precisa ter um cuidado que seria o organismo que você está utilizando ele não pode ser patogênico para o organismo no qual vai receber esse circuito ele não pode ter o gene de patogenicidade e ele também tem que ter condições favoráveis dentro desse organismo para que ele possa se proliferar então utiliza-se muito cepas probióticas de bactérias hoje para fazer a construção de circuitos genéticos e para fazer a entrega dessas construções por quê? porque essas cepas como está dizendo probióticas elas conseguem se replicar bem elas conseguem ter aquele meio favorável para sua replicação dentro do organismo e além disso elas não são patogênicas e aí por isso elas são aprovadas pelo FDA por exemplo como terapias como cepas podendo ser consumidas por humanos que é geralmente o foco que a gente busca quando a gente faz abordagens terapêuticas então a gente verificou aqui as aplicações a gente pode ter tanto um biosensor para diagnóstico então eu posso ter um biosensor de resposta fluorescente ou eu posso ter esse terapêutico que teria a resposta que seria uma proteína voltada a modificar ali aquela condição da patologia agora eu selecionei dois exemplos de projetos da competição que a Lívia estava falando que é uma grande competição de máquinas geneticamente engenheiradas que tem times do mundo inteiro e inclusive ela está acontecendo essa semana ela agora está online originalmente ela acontecia em Boston mas agora ela por conta da pandemia ela está acontecendo online de forma gratuita então hoje eu trouxe aqui um projeto desse ano de 2020 da Universidade de Cornell e ainda não saiu os resultados a competição ainda não acabou então não tem como eu falar para vocês trazer para vocês os projetos ganhadores desse ano mas esse projeto ele é interessante porque eles buscaram pegar uma proteína aqui que é a tricocentina que é uma proteína que ela é inibidora do ribossomo ou seja quando eu tenho a expressão dessa proteína eu vou inativar a transcrição de determinada de determinado RNA e qual que foi o objetivo desse projeto eles queriam engenharar uma cepa probiótica de E.coli para fazer entrega intratumoral ou seja eles queriam eles buscaram com esse projeto fazer um tratamento para câncer de mama e eles iriam fazer a regressão desse tecido tumoral a partir da expressão de tricocentina aqui então aqui eles mostram a expressão dessa proteína aqui ao longo do tempo e também uma equação que mostra que quanto quando eu tenho a expressão dessa proteína eu tenho a inativação do ribossomo outro projeto muito interessante mas agora saindo um pouco da área terapêutica e indo para a área da bioremediação é um projeto esse sim de 2019 então ele foi um dos primeiros colocados na competição do ano passado e ele é um projeto de um time da Alemanha por isso esse nome é mais difícil de pronunciar e o nome do projeto deles é esse né clame e ame porque eles modificaram a cepa de clamidomonas para que ela pudesse biodegradar o plástico por que que eles escolheram essa cepa específica essa cepa a clamidomonas ela naturalmente tem uma afinidade ao plástico ela adere ao plástico com facilidade então por ela ter esse comportamento eles aproveitaram e colocaram fizeram essa construção aqui nessa 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 alga e foi o seguinte eles fizeram ela expressar a partir do momento que eu tenho a indução desse promotor AR aqui ela iria expressar tanto a petiase quanto a metiase são duas enzimas degradadoras de plástico então qual que seria aqui o workflow dessa 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 remediação a clamidomonas ela iria se aderir ao plástico e a partir do momento que ela se adere ao plástico ela vai ter a ativação desse promotor aqui que ele vai ser responsivo a esse comportamento de adesão quando eu tenho a adesão dele como eu falei para vocês ela vai começar a expressar essas duas enzimas de forma simultânea e aí essas duas enzimas elas conseguem degradar o plástico em dois compostos etileno glicol e ácido tereftálico e aí por que que é interessante essa abordagem que eles fizeram de degradação em dois compostos primários do plástico porque você vai conseguir reciclar esses compostos aqui para fazer novas construções novos materiais plásticos e aí você vai conseguir reciclar além de tirar ali os a poluição nos mares nos oceanos você também teria essa reciclagem desse material e aí parece um mundo incrível o mundo da biologia sintética ele realmente é e uma coisa interessante desse nosso minicurso seria mostrar para vocês como começar vocês mesmos na bioengenharia a primeira coisa muito importante é você estabelecer um primeiro objetivo e esse objetivo como a gente viu ali nos nas diretrizes éticas e morais do que que é a ciência da engenharia da biologia sintética ele precisa ter uma finalidade específica e isso significa que ele precisa resolver um problema hoje enfrentado pela sociedade no geral que a ciência não consegue resolver ainda um exemplo é essa da biodegradação do plástico um tratamento mais efetivo para o câncer e a partir do momento que você tem essa como eu falei a biologia estética tem uma gama ali de atuações então você pode resolver muitos problemas mas você precisa ter em mente que esse esse problema que você vai querer resolver ele precisa estar de acordo com os princípios ali de não uma deficiência de beneficência ali para a sociedade então a partir do momento que você tem esse objetivo você vai começar a criação do circuito genético que a gente vai começar a conversar um pouquinho nos próximos slides e além disso já é bom vocês terem em mente como eu falei os circuitos eles precisam ser preditivos essa é toda a questão da biologia sintética então eles precisam ser bem caracterizados como é que você vai caracterizar bem um circuito você precisa saber como é que você vai quantificar os seus resultados como é que você vai saber qual a concentração de determinada molécula no seu sistema que vai ativar que vai induzir a ativação do seu promotor para que ele expresse determinado gene então é nisso que a gente vai conversar quando a gente fala sobre modelagem matemática de circuitos genéticos e como é que a gente vai quantificar esses resultados e aí como a Lívia falou então a gente tem os biobricks são tijolinhos os nossos legos que a gente vai montar esses circuitos e eles vão ser as partes que vão constituir os nossos sistemas e o que é uma parte então uma parte nada mais é do que um DNA que tem uma funcionalidade específica no meu circuito existem um total de cinco partes nessa imagem eu estou mostrando para vocês uma construção exemplo e antes da gente conversar um pouquinho sobre as partes é importante falar onde essa construção está inserida e ela está nesse vetor aqui que é o PSB1C3 é um vetor muito utilizado em construções da biologia sintética porque ele já é bem caracterizado e o que significa ele ser bem caracterizado ele possui aqui uma resistência a clorionfinicol e ele também possui essa origem de replicação aqui do P1C1 inserida nesse vetor e isso faz dele um vetor de ótima expressão e replicação aos nossos circuitos por isso que ele é preferível de ser utilizado além é claro dele possuir aqui os prefixos e os sufixos que a Lívia explicou na apresentação dela então a gente tem as nossas partes aqui a gente tem o nosso promotor o promotor ele vai ser responsável por induzir a expressão do RBS o RBS ele vai fazer a tradução dessa dessa expressão aqui do RNA mensageiro nessa proteína e o terminador ele vai falar para a RNA polimerase para ela parar a expressão e aí a gente tem também que ter essa construção toda flanqueada por os sítios enzimáticos padronizados da construção muito utilizada nos biobricks então essa é basicamente assim que se constitui uma construção biológica aqui a gente vê que o promotor ele é responsivo a um determinado estímulo o RBS ele vai ser ativado a partir da indução do promotor e aí ele vai fazer a expressão da proteína e onde é que você vai conseguir encontrar essas partes biológicas e começar a fazer o seu próprio circuito existe um banco de dados que é o registro de partes biológicas padronizadas esse registro todos os anos desde o início da criação do Aigen ele é alimentado pelos times que participam dessa competição porque inclusive você colocar uma parte biológica nova nessa base de dados ou você melhorar uma parte existente é o critério de medalha para essa competição então muitos times eles fazem esse trabalho de colocar partes novas para a comunidade científica no geral ter como construir circuitos novos saber exatamente qual parte pode melhorar o seu sistema e também melhorar e ir melhorando as partes dos times anteriores o que também é muito interessante então aqui a gente tem como seria a inserção da sua parte ali do seu circuito a ligação em um vetor para depois transformar no seu chassi de interesse então como a gente falou ali quando você vai construir o seu circuito biológico você tem a sequência completa tanto do promotor quanto do RBS do gene que você quer expressar toda aquela construção ali ela tem uma sequência genética que você vai mandar sintetizar para fazer a construção do seu vetor então você vai mandar sintetizar essa sequência ela vai vir para o seu laboratório você vai ter ali os sítios enzimáticos então você vai precisar ter essas enzimas para fazer essa construção e aí qual que é a parte interessante desse sistema de clonagem específico que é o biobrick você vai ter os os sítios enzimáticos padronizados de forma que você fazendo a sua construção em um vetor padronizado também como é o PSB1C3 você vai conseguir reter ou conseguir resgatar manter o seu sítio enzimático ali por exemplo você tem um prefixo fixo aqui XB1PST1 você utiliza essas enzimas para clivar essa parte esse circuito biológico você coloca ela em um vetor e ela sendo um vetor caracterizado vai conseguir manter essas partes esses mesmos sítios enzimáticos depois depois de você fazer essa ligação então você vai conseguir transformar esse seu circuito esse seu vetor inteiro já dentro de uma bactéria para aí sim você conseguir quantificar a resposta você quantificar se esse seu circuito funciona bem se precisa ser melhorado e é o que a gente vai começar um pouquinho agora esse artigo o Tani The Dials of Synthetic Biology é um clássico na área porque ele mostra a biologia sintética do ponto de vista matemático que é o diferencial mesmo dessa sub-área da biologia e aí eu mostro para vocês agora aqui nesse slide a importância de caracterizar o seu circuito em uma modelagem matemática então aqui a gente tem primeiramente nós temos aqui dois circuitos esse primeiro aqui e esse segundo esse primeiro circuito caracterizado aqui por esse promotor azul ele é um um circuito que como vocês conseguem observar é um é expresso por um promotor que é constitutivo ou seja a todo momento eu não preciso de um estímulo para que esse promotor faça a expressão desse induza a expressão desse gene aqui já nesse circuito abaixo a gente tem um promotor que ele é regulado regulado pelo que? por esse indutor então quando eu tenho a presença do indutor nesse circuito aqui nesse circuito todo eu vou ter a inibição desse circuito primeiro e aí eu vou ter a expressão desse circuito de baixo aqui porque esse promotor é regulado por esse indutor e aí a gente vai ver como é que essas reações bioquímicas de transcrição tradução expressão proteica aqui da desse circuito elas vão se traduzir em equações matemáticas então primeiramente a gente tem três equações que vão mostrar processos de transcrição desse circuito aqui ele mostra o gene constitutivo que é o gene do promotor constitutivo mais a polimerase a enzima ela vai gerar o gene do promotor constitutivo mais a polimerase mais o RNA mensageiro da proteína repressora por quê? porque esse circuito ele ativa a indução da proteína repressora que vai reprimir todo esse circuito aqui de baixo aqui embaixo na equação 2 a gente tem o gene do promotor regulado quando está a polimerase nesse sistema aqui a gente tem o gene do promotor regulado mais a polimerase mais a RNA mensageiro da proteína repórter que é essa proteína aqui e aí nessa outra nessa outra equação a gente tem o gene do promotor regulado ligado a proteína repórter dimerizada então vou ter a dimerização dessa proteína aqui que vai indo vai conseguir não produzir esse circuito ou seja ele não vai induzir a expressão desse circuito e é isso que a gente consegue ver que o gene do promotor regulado ligado com a polimerase mais a proteína repressora dimerizada vai ser o nosso resultado aqui agora para as equações de tradução a gente tem que o RNA mensageiro da proteína repressora mais o ribossomo vai gerar proteína repressora mais o RNA mensageiro da proteína repressora mais o ribossomo assim como da molécula repórter que a gente tem o RNA mensageiro da proteína repórter mais o ribossomo vai gerar proteína repórter mais o RNA mensageiro da proteína repórter mais o ribossomo Vocês conseguem ver que quando tem o RNA-missígio da proteína repórter Eu vou gerar a proteína repórter E consequentemente a mesma coisa acontece para a proteína Desculpa, proteína repressora aqui em cima e proteína repórter aqui embaixo E aqui essa equação mostra também a dimerização do repressor Que é essa proteína repressora aqui Quando eu tenho monômeros dela, ela dimeriza A ligação do repressor com o operador Que a gente tem o gene do promotor regulado mais a proteína repressora dimerizada Quando eles se ligam, eu vou ter uma repressão desse circuito todo aqui de baixo Ou seja, só esse circuito ele vai estar funcionando E a ligação com o indutor e o repressor Aqui a gente tem o indutor mais a proteína repressora dimerizada Elas se ligam Porque quando eu tenho a presença desse indutor no meu sistema Eu vou ter a repressão desse primeiro circuito E aí consequentemente a indução da expressão da proteína repórter Porque eu vou ter a ativação desse promotor regulado Aqui da mesma forma a gente tem que o indutor mais a proteína repressora dimerizada Ligada ao gene do promotor regulado Vai gerar o gene do promotor regulado mais essas duas moléculas ligadas Que são o indutor e a proteína repressora dimerizada E aí por último a gente tem essa equação da degradação Tanto a proteína repórter, proteína repressora, proteína repressora dimerizada RNA mensageiro da proteína repórter, RNA mensageiro da proteína repressora Elas vão tender a zero Porque a sua expressão é contínua, mas ela é finita Então a gente tem aqui que passando um determinado período de tempo Aqui caracterizado pelo beta repórter, beta repressor, enfim Ela vai tender a zero Então a gente vê a importância que é fazer essa modelagem matemática do nosso circuito Porque a gente sabe, a partir dessas equações, exatamente como o nosso circuito vai se comportar Aqui a gente tem circuitos ligados, né? A gente tem um primeiro circuito que reprie no segundo E aí a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho Como são formados esses tipos de promotores Que eles se regulam de forma negativa A partir da repressão do outro circuito Mas antes disso, vamos colocar aqui o workflow do que seria o trabalho de um biólogo sintético Uma pessoa que trabalha com a biologia sintética Então primeiro a gente tem o design Você estabeleceu ali o seu objetivo As especificações do que você quer ter no seu circuito Você vai fazer o desenho dessas partes biológicas Então você vai colocar exatamente quais são os estímulos Que você quer que seja detectável ali pelo seu organismo E quais são as respostas geradas a partir desse estímulo Que você quer que esse organismo tenha E qual que é a performance ali A partir do circuito, a partir das partes que você vai colocar nesse sistema Qual vai ser a performance esperada desse circuito E aí você vai começar a fazer o design mais específico Que vai ser pesquisando ali naquele banco de dados do Registry Ou em outros bancos de dados de partes biológicas Você vai pegar qual, por exemplo, promotor que tenha um estímulo Voltado àquele objetivo que você quer Então você quer detectar determinada molécula no ambiente Você vai verificar se existe e provavelmente existe Um promotor que seja responsivo àquela molécula Aquele estímulo E aí você vai utilizar isso na sua construção E aí além de promotor a gente tem as nossas outras partes RBS, terminador, os genes de interesse, enfim Você vai fazer a composição dessas partes em circuitos Ali a gente viu um circuito regulado por repressão Mas existem também circuitos regulados por portas lógicas Circuitos regulados por recombinases, toggle switches E aí você vai conseguir, além de ter Detecção de um estímulo A produção de um outro circuito Que vai lhe dar uma outra resposta Então você pode fazer construções cada vez mais sofisticadas Cada vez mais refinadas E depois você vai fazer a verificação em sílico Que é aquele momento que você vai fazer a modelagem matemática Fazer a predição do comportamento Daquela, do seu circuito Vai mandar sintetizá-lo Né? Que é aqui a síntese do DNA A junção dessa molécula, né? Fazer a ligação ali Aqui evolução no sentido de você vai estar colocando Uma característica naquele ser vivo Que ele não expressava originalmente Então você vai estar selecionando Artificialmente ali aquele organismo E aí o que vai acontecer é que você A partir do momento que a gente tem A transformação do nosso circuito Em um organismo vivo A gente vai fazer os testes Vai ver como é que esse circuito se comporta Vai colocar e induzir O estímulo que a gente colocou Verificar qual a resposta que ele dá As concentrações das proteínas Ou o nível de fluorescência Se for um biosensor com resposta detectável E aí você vai A partir dessa testagem e caracterização Do seu sistema Você vai construindo circuitos cada vez mais robustos E aí como vocês podem verificar Nesse workflow Ele não tem um fim Você a todo momento É um ciclo que ele é contínuo Você testa, caracteriza E faz o design novamente Porque a partir do momento que você verificou ali Que está faltando alguma coisa no seu sistema Que pode deixá-lo mais robusto Mais bem caracterizado Você vai e pega e faz o design de novo E testa, faz novamente a sintese de DNA Para testar em vivo, in vitro Esses circuitos E Bom, suponha que você testou E já Você tem ali um resultado que agrada Você tem ali uma expressão muito boa Vamos supor, uma boa degradação do plástico Ou qualquer outra aplicação Que você queira colocar no seu circuito Você Por conta desse ciclo ali Ele não ter fim, né Ele se novamente Você volta para o design O que significa? Não só é interessante você fazer um bom circuito robusto Como também é interessante você combiná-lo com outros circuitos Então Cada vez mais Programando ali aquele organismo a fazer o que você quer Então De certa forma É um trabalho Que ele está sempre Se tornando mais específico Nesse sentido de caracterizar Esse Esse ser vivo De acordo com o seu circuito Que você coloca ali Então Em síntese Qual que é O workflow Para uma pessoa que vai trabalhar Com a construção de circuitos genéticos Você precisa primeiramente Fazer o design do seu circuito Isso significa procurar em bases De dados Partes interessantes Para você colocar lá Você pode mandar Sintetizar Diversas construções Mas para cada construção É interessante que você Faça uma modelagem matemática Você faça uma predição Do seu modelo Para verificar Se você vai conseguir Refutá-lo Ou melhorá-lo Se ele vai funcionar No seu organismo E aí Por último Você vai fazer a testagem Depois que você já tiver Essa Esse Essa DNA sintetizada E aí Pelos testes Moleculares Você vai começar A caracterizar Esse sistema E saber se ele realmente Está se comportando Assim como você É Fez a predição Em sílico E aí A gente Conversou Sobre os promotores Que eles podem ser Tanto regulados Constitutivos Por portas lógicas Então você tem Várias maneiras De ter A construção Do seu circuito Esse exemplo Ele mostra Promotores que se regulam De maneira negativa Então você tem aqui Que quando você tem A expressão A presença De lá Aqui no seu sistema Você vai Induzir Ou reprimir A expressão Desse promotor Que consequentemente Vai reprimir A indução De TTR E a partir do momento Que eu tenho A repressão Desse circuito Aqui Eu tenho a indução Desse outro Que é O circuito Responsivo E que vai E que vai fazer A expressão De Gama CL Aqui Enfim Esse circuito Ele se comporta De forma A ficar Se reprimindo A todo tempo Ou seja Eu tenho Esse circuito Que ele é reprimido Por LACI Então com LACI Ele não vai ter A expressão De TTR Se eu não tenho A expressão De TTR Eu não vou ter A expressão Dessa outra molécula Se eu não tenho A expressão Dessa aqui Eu vou ter A expressão Dessa Então ele vai Se autorregulando De maneira negativa De forma que Se eu tenho A expressão De um Eu não vou ter Do outro Se eu tenho Do outro Eu não vou ter Desse primeiro Aqui E é uma forma De você estar Conseguindo fazer A regulação De Desse seu circuito Com promotores Que se regulam De maneira negativa Outra forma De construir Esses circuitos Genéticos Seria por Operadores Boleanos Portas lógicas Então você tem Vários tipos De portas lógicas Acho que o Franklin Vai abordar Um pouquinho mais Em detalhes Essas construções Mas você tem Aqui como exemplo O end Onde você precisa De dois estímulos Para dar uma resposta Então se você Não tem nenhum estímulo Se você tem um E não tem outro Você não vai conseguir Fazer com que O seu circuito Ele funcione Que essa resposta Final aqui Ela seja Expresa Da mesma forma Cada Especificidade De cada porta lógica Ela também Existe Assim como O do end Temos o o O, o nend O no Enfim E também tem Os operadores Ativados pelo Toggle switch O toggle switch Aqui representado Por essa Parte B Da figura Ele é como Se fosse Um interruptor Onde quando você Tem o estímulo Que é a indução De determinada Molecula Que vai Conseguir induzir Determinado Uma parte Do seu circuito Você liga Você coloca Esse indutor E mesmo que você Tire esse indutor Ele vai continuar Expressando Por isso que aqui No toggle switch A gente tem Dois indutores Um induz A ativação E o outro Induz A repressão Porque é como Se fosse um interruptor Você liga Você deixa lá Ela continua Produzindo aquele circuito Você precisa Apertar no botão De desligar E aqui nesse caso Colocar um outro Indutor Para que você pare A expressão Desse outro circuito E comece A induzir A expressão De outro Por isso que aqui Esse indutor aqui Ele vai reprimir A expressão De EFP Já quando eu tenho Esse outro Ele vai reprimir Esse primeiro circuito E vai fazer Vai induzir A expressão Dessa proteína A gente também Tem outros tipos De promotores Promotores regulados De forma positiva Que seria O momento que eu tenho A presença De determinada proteína Eu tenho a indução Desse promotor Que vai De forma De um De forma de loop E continuar Expressando E induzindo A expressão Dessa mesma proteína Também a gente tem Promotores Por recombinase Que são enzimas Que elas vão Embaralhar Determinadas partes Do seu Do seu Circuito Então Para o momento Que eu tenho A presença Dessa recombinase Eu vou ter Uma mudança Nessa sequência Nucleotídica Que vai promover A expressão Da proteína Da GFP E aí Os promotores Como vocês podem ver Eles podem ser Regulados De diferentes Formas Mas A gente Pensa Nessas formas De regulação De forma A ter Um comportamento Cada vez mais Parecido Como uma máquina Você tem Aqui como eu estou Mostrando nessa função Você não tem A expressão Do estímulo Você não tem O estímulo Aqui no seu No seu sistema Então Você não tem A expressão Do seu promotor Só quando Você atinge Determinada Concentração Desse seu estímulo Você vai ter Uma expressão Máxima Ali dessa proteína E ela vai Se manter Constante O que seria A condição Ideal Mas A verdade É que a gente Tem Mais parecido Com essas funções Sigmoides Porque Como vocês podem ver Aqui Mesmo Sem o estímulo Eu já tenho Uma expressão Uma indução Desse promotor E ele começa A expressar A proteína Isso ocorre Por conta Desse vazamento Do promotor Lique Porque Ele vai Ele tem Esse comportamento Que é um Maquinário dinâmico Ali da Dos processos Celulares E aí Mesmo Não tendo O estímulo Ele consegue Expressar A proteína Então O que a gente Vê Normalmente Nos circuitos Geralmente É algo Mais parecido Com essas funções Sigmoides Aqui E aí Agora que a gente Verificou Como faz O circuito Genético Como é que Você consegue Como eles São formados Onde você Vai procurar Essas Partes Em quais Bancos De dados Aqui Eu mostro Também Algumas Ferramentas Que vocês Podem Utilizar Para começar A construir Seus Circuitos A primeira É esse Que também É um banco De dados De certa Porta forma Mas ele Não é Vinculado Ao Igen É o Simbio Hub Ele é Um repositório Gratuito E ele É composto De partes Biológicas Biodesigns E você Pode procurar Lá E você Vai achar Vamos supor Que você Tem um objetivo Ali Você quer Resolver Determinado Problema Procura Antes Para ver Se alguém Já fez Alguma coisa Parecida E aí Caso Alguém Já tenha Feito Você Vai Tentar Melhorar Esse Sistema De forma A deixá-lo Mais robusto Que é Esse O nosso Objetivo Essa Ferramenta Aqui Ela é Interessante Para quem Quer fazer Os seus Desenhos Do seu Circuito Genéticos Porque Aqui Ela tem Todas As portas Lógicas Tem os Desenhos Dos promotores Dos gênios Dos terminadores O nome Dela é S-Ball Canvas Ela é Gratuita Também Você vai Conseguindo Colocar Aqui Qual Essa A sua Parte Que você Vai Colocar O nome A descrição Então Ela é Bem Interessante Outra Ferramenta Um software Interessante É o Benchlin O Benchlin Ele na Verdade É uma Plataforma Na qual Você vai Conseguir Pegar Os seus Experimentos Em sílico Né Seus Construções Biológicas E fazer Experimentações Como se fosse No laboratório Só que Pela Plataforma Dele Então Você vai Conseguir Fazer Gestão Construção De Primer Verificar O seu Plasmídeo A sua Construção Final Então Ele é Bem Interessante Nesse sentido Ele é Gratuito Também Você pode Compartilhar Com todas As pessoas Do seu Do seu Laboratório O projeto Que vocês Estão Trabalhando O NCBI É a Ferramenta Que a A gente Conhece E sabe Que pode Encontrar Muitas Coisas Desde Artigos Sobre Biologia Sintética Sobre Projetos Com Essa Técnica Com Essa A técnica De Biobrick Quanto Procurar Sequências Genéticas De proteínas De interesse Material Para você Aprender Um pouquinho Mais Sobre Engenharia Genética Então É bem Interessante A Plataforma Em si Ela é Gratuita Mas Talvez Você Encontre Alguma Coisa Nela Algum Artigo Que você Que não Seja Gratuito Que não Seja Open Access Bom Enfim Essas Foram As Ferramentas Que Geralmente A gente Usa No Nosso Trabalho Com Biologia Sintética E Em Síntese A Minha Apresentação De Módulo Que eu Ministrei Aqui Para Vocês Ele Buscou Mostrar Um Pouquinho Como É Que Você Consegue Montar Um Circuito Genético E A partir disso A gente Teve Que Aprender Do Que São Compostas As Partes Como É Que Elas Funcionam Então A gente Verificou Que Para Montar O Circuito Genético Você Precisa Primeiramente Ter Um Objetivo Correspondente Às Normas Éticas E Todas As Além Disso A gente Você Tem Um Objetivo Bem Estabelecido Você Precisa Verificar De Que Forma Você Vai Calcular Você Vai Quantificar Esses Estímulos E Os Resultados A Partir Dessa Sua Construção Você Tem Que Saber Exatamente Qual Que É A Molécula A Qual Seu Circuito Vai Ser Responsivo E Qual Que É A Resposta Proveniente Da Presença Dessa Molécula No Seu Circuito E Tudo Isso Toda Essa Modelagem Matemática Toda Essa Predição Ela Vai Mostrar Que O Seu Circuito Cada Vez Mais Vai Ficar Bem Caracterizado E Mais Robusto A Sua Construção Vai Ficar Mais Robusta E A Verificou Também Que Os Círculos Genéticos Vão Se Dividir Em Algumas Partes Promotor Responsável A Induzir O RBS O RBS Que Vai Conseguir Expressar O Gênio De Interesse O Terminador Que Vai Mostrar Onde É Essa Expressão Ela Vai Ter Que Parar E O Operador Que Vai Ser Responsível A Os Fatores De Transcrição E Essas Partes Elas São Montadas Em Biobricks Que São Aquelas Construções Biológicas Padronizadas Ali Com Sufixo Prefixo Para Que Você Consiga Fazer Gestão Com As Enzimas Padronizadas E Colocar Em Vetores Padronizados Também Para Você Não Perder Aqueles Sítios Enzimáticos E A Outra Coisa Que A A Biologia Sintética Ela É Um Caminho Contínuo Onde Você Começa Um Projeto E Você Vai Trabalhando Nele Cada Vez Mais Mas Ele Muito Provavelmente Não Tem Fim Por Porque Sempre A Tentando Melhorar O Sistema Vai Robusta Você Vai Estar Tentando Montá-la Com Outra Tentar Juntar E Tentar Formar Cada Vez Mais Esse Seu Organismo Com Atividades E Comportamentos Mais Caracterizados De Forma A Ser Preditivo Com As Condições Que Você Colocou Bom Para Finalizar Gostaria De A Presença De Todos Aqui Nesse Minicurso A 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 Da A A A A A A A A A entender como é que esses circuitos genéticos eles são colocados dentro de, por exemplo uma bactéria. É claro que a biologia sintética, ela pode ser utilizada pra você engenharar desde uma célula de um fungo a uma célula humana como existem alguns projetos hoje de imunoterapia que engenheram células do sistema imune. Mas pra questão de simplificação a gente vai tomar aqui como exemplo uma bactéria. A bactéria, como a gente pode ver na imagem da direita, ela vai ter dois tipos de material genético tanto o genoma dela, que assim como o nosso, carrega todas as informações necessárias pra que ela consiga executar todas as suas funções todas as suas vias metabólicas tudo o que ela precisa, mas ela também vai ter uma outra sequência de DNA menor que vai ser um plasmídeo bacteriano esses plasmídeos, eles são sequências circulares que tem normalmente assim, até 10 mil pares de base. Existem outros tipos de plasmídeos que eles excedem esse número, mas normalmente eles são utilizados em outros sistemas mas não em bactérias as bactérias da natureza elas usam esses plasmídeos pra carregar, por exemplo informações como resistência a antibiótico, mas a gente normalmente coloca pequenos circuitos nesses plasmídeos outra alternativa poderia ser colocar essa informação diretamente no genoma da bactéria e hoje em dia a gente tem uma ferramenta que facilita esse processo que é a CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 essa ferramenta ela permite que você consiga colocar de forma bastante precisa uma sequência de DNA dentro do genoma bacteriano utilizando uma RNA guia e uma enzima que consegue se acoplar nessa RNA guia chamada Cas9 e você também pode utilizar esse sistema pra fazer o knockout de um gene pra conseguir remover o gene talvez assim isso seria interessante pra poder, por exemplo, remover uma sequência de DNA e conseguir entender qual é a função dela é uma possibilidade alguém mandou aqui uma mensagem ah tá, o músculo chegou perdão vamos tomar então como partida dos plasmídeos é claro que você pra escolher entre uma e outra alternativa depende do seu projeto se você quer, por exemplo, colocar uma via metabólica inteira é o mais interessante que você coloque dentro de um genoma mas se você quer expressar apenas poucas proteínas talvez só uma é mais fácil você colocar dentro de um plasmídeo bacteriano e transformar na sua célula e partindo do ponto de vista dos plasmídeos a gente vai ter os vetores que são plasmídeos que são até mesmo comerciais você consegue comprar a partir de um fornecedor e aí que a gente começa a ver como é que a biologia sintética ela implementa a engenharia a engenharia ela tem algumas abordagens que elas são, por exemplo, padronização você tem uma fase de design, de construção aprender a partir de experimentos e conseguir depois fazer um novo desenho um novo design da sua construção e aqui a gente consegue ver a padronização o que vocês estão vendo é um biobrick ou seja, um tijolo da vida um tijolo, uma sequência de DNA e pra conseguir padronizá-la ela vai ter sequências específicas o DNA é feito de quatro pares de base e por ser quatro pares de base tem uma infinita quantidade de ordem que você pode organizar isso a natureza, ela conseguiu desenvolver algumas ferramentas que são tesouras moleculares são enzimas de restrição que elas cortam DNA em sequências específicas antigamente, lá pelos anos 80, 90 cada laboratório usava uma sequência diferente pra fazer suas clonagens e isso não é interessante a gente precisa ter uma padronização porque com essa padronização o que eu estou construindo aqui outra pessoa consegue construir em outro laboratório e falando de engenharia falando de ciência isso é extremamente importante se eu faço um experimento e eu só consigo fazer no meu laboratório isso não é ciência eu preciso que todo mundo consiga reproduzir os meus resultados então, o biobrick a forma de clonagem molecular mais utilizada hoje é a RFC10 Assembly como é que ela vai ser feita? ela vai ter uma sequência prefixo e uma sequência sufixo no prefixo aqui está ilustrado a gente vai ter o E que está representando ECO R1 e XBA1 e no sufixo a gente vai ter SP1 e PST1 sendo que entre cada entre cada sítio entre a ECO R1 e a XBA1 a gente vai ter um sítio de NOT1 e entre a SP1 e a PST1 a gente vai ter outro sítio de NOT1 não é tão interessante pra clonagem é mais pra uma questão de uma vez eu tenho essa construção clonada eu consegui digerir com NOT1 e vai ter um fragmento ali cortado que vai ser do tamanho da sequência que eu clonei e aí eu consigo confirmar se a minha clonagem foi um sucesso mas ok vamos partir das sequências que a gente usa pra clonar aqui a gente tem que ter dois plasmílios que eles estão com sequências diferentes eles têm resistência ampicilina e a gente quer juntar essas duas construções o B0034 e o C0010 o que a gente pode fazer? esse primeiro plasmídeo a gente pode cortar com ECO R1 e SP1 e eu vou ter um inserto aqui tá o B0034 e vocês podem ver que o PST1 ele foi ele não veio com o meu inserto eu vou ter somente aqui o ECO R1 e XBA1 e o meu vetor aonde eu quero inserir essa sequência eu posso digerir com ECO R1 e XBA1 o que é o interessante a SP1 com a XBA1 elas vão formar uma sequência cicatriz ou seja elas conseguem se unir conseguem realizar a clonagem e essa sequência que vai ficar lá resultante ela não consegue ser reconhecida nem por XBA1 nem quanto a outra enzima então o que a gente vai fazer? aqui a gente vai ter como resultado um vetor recombinante que tem as duas construções que eu queria juntar e os meus biobricks eles vão ser restaurados então eu posso remover essa sequência ou eu posso colocar outra e isso é extremamente interessante pra conseguir ter várias construções e conseguir juntá-las e conseguir ter construções com comportamentos diferentes então mais pra frente a gente vai tomar como exemplo aqui nessa nesse outro exemplo ele tá digerindo não colocando na frente como tava aqui ele digeriu com EcoR1 e Spe1 e depois o vetor com EcoR1 e XBA1 aqui ele colocou na frente ele digeriu com Spe1 e PST1 e aqui ele digeriu com XBA1 e PST1 e conseguiu colocar o fragmento na frente aqui que fica mais visível a região SCAR a região cicatriz ok então a gente tem essas plataformas que são plataformas onde a gente tem sequências padronizadas as sequências biobricks e no caso que tem maior número de partes cadastradas é o Registry of Standard Biological Parts nesse Registry a gente vai ter sequências com inúmeras finalidades aqui a gente tem como exemplo uma coleção de partes para probióticos essa coleção ela tem partes desenhadas por diversas equipes mas ela foi acurada ela foi organizada por uma equipe de biologia sintética da USNESP e ela basicamente reúne partes que são interessantes para você construir sistemas biológicos com intuito terapêutico aqui na direita o que vocês estão vendo é uma CAS9 uma CAS9 padronizada com as sequências biobricks que foi uma parte que a gente cadastrou na competição em 2017 a nossa equipe ok a gente tem essas inúmeras partes cadastradas então como a gente vai conseguir construir novas partes como elas são padronizadas elas tem um comportamento definido várias equipes elas estão contribuindo trabalhando juntas para conseguir determinar o comportamento dessas partes vamos tomar como exemplo o que a gente tem aqui uma biblioteca de promotores essa aqui é do Anderson de 2006 e aqui na direita a gente tem uma sequência codificante de GFP da proteína verde fluorescente green fluorescent protein e um terminador que é aquela parte biológica que indica que a sequência chegou ao fim você já tem a sua proteína completa ali traduzida o que a gente pode fazer é fazer um número de recombinações que a gente quiser a gente pode pegar esse promotor aqui o BBA J2319 e colocar aqui na frente a gente pode pegar o BBA J23104 e colocar aqui na frente e esses promotores eles vão ter forças de expressão diferentes a gente consegue ter uma variabilidade de sistemas onde a gente está expressando a proteína com forças de expressão diferentes para quem não sabe a GFP é uma proteína que fica verde quando você excita ela então aqui tem até um meme da proteína ficando excitada dentro da célula dela emitindo essa luzinha verde ok na placa fica parecido mais ou menos com isso e o que a gente está falando é disso aqui nesse caso de cima a gente vai ter um promotor fraco que a gente pegou dessa biblioteca e como resultado a gente vai ter um número pequeno de moléculas verdes florescentes dentro da célula e aqui nesse outro caso a gente pegou um promotor forte e a gente vai ter um número bem maior de moléculas verdes florescentes partindo desse princípio de modularidade de partes caracterizadas a gente consegue partir para coisas mais complexas para comportamentos mais refinados que não são só expressar uma proteína verde então aqui que vocês vão ver acho que não está aparecendo está carregando o vídeo é um é um estudo feito pelo laboratório do tal Danino é um pesquisador e ele chamou esse experimento de supernova porque o que acontece é que ele pegou um sistema que existe na natureza que se chama corum sense que é o sistema bacteriano de reconhecimento de concentração populacional de bactéria e adaptou ele para conseguir fazer um comportamento nas células que parece uma supernova então ele adaptou para conseguir fazer com que ela expressasse uma proteína fluorescente de forma oscilatória e isso parece uma supernova que é a morte de uma estrela é um experimento bem bonito esse daqui é o circuito genético que está por trás dessa construção então a gente saiu daquilo lá de expressar uma proteína qualquer um gene repórter para sistemas regulatórios bastante complexos que mimetizam o que acontece na natureza a gente está conseguindo conseguir construir sistemas que são tão complexos o quanto a evolução demorou milhares de anos para conseguir construir esse aqui é o paper esse aqui é o artigo caso alguém tenha interesse em ler qual foi todo o processo de engenharia que ele seguiu para fazer esse experimento e um outro exemplo de construção é o que a gente apresentou na competição em 2019 e que a gente continua trabalhando agora em 2020 que é um sistema endgate endgate é uma porta lógica eu acredito que o Frank ele vai falar com mais detalhes como funcionam essas portas lógicas mas aqui vamos entender como é que funciona a endgate ela é uma porta lógica ela é uma operação que tem como objetivo com que você tenha uma resposta um output quando você tem dois inputs no mínimo ou mais presentes então em 2019 nosso objetivo nosso norte era promover bactérias que conseguissem ter uma noção do microambiente tumoral e expressar uma proteína terapêutica então a gente pegou duas características que tem dentro de tumores que são uma alta concentração de lactato e uma baixa concentração de oxigênio então aqui a gente pegou um promotor que na presença de lactato ele expressa a sequência na frente dele e a gente pegou um outro promotor que é o FDHF que na baixa concentração de oxigênio que é uma condição de hipóxia ele é ativado e o que a gente fez quando por exemplo o FDHF é ativado ele vai expressar uma proteína repressora que é SRP e quando o PLDR aqui esse promotor ele é ativado ele vai expressar um outro repressor que é o PHLF ok esses repressores como é que eles funcionam? eles são ortogonais ou seja eles só reprimem um promotor específico aqui o PHLF vai reprimir o promotor PPHLF e o SRP ele vai reprimir o promotor PSRP sendo que esses dois promotores que tem essa capacidade de ser reprimido eles estão regulando a expressão de um outro repressor que é o TET-R esse TET-R ele regula o promotor PTET então o que vai acontecer? se a gente tiver as duas condições presentes ou seja o lactato e a baixa concentração de oxigênio a gente vai ter a expressão desse repressor dos dois repressores do PHLF e do SRP se esses dois repressores estão presentes dentro da célula os dois promotores que eles reprimem não vão estar não vão estar expressando nada não vão atuar porque eles estão sendo reprimidos e se eles estão sendo reprimidos a gente vai ter o total de zero TET-R dentro da célula e na ausência de TET-R o promotor PTET funciona normalmente funciona de forma constitutiva então como consequência a gente vai ter a expressão de GFP ou possivelmente um agente terapêutico agora e se a gente tiver só uma condição se a gente tiver só o lactato a gente vai conseguir reprimir esse TET-R aqui mas a gente não vai conseguir reprimir o outro então dessa forma a gente garante que se tiver só uma condição a GFP vai estar sendo vai estar sempre sendo reprimida porque o PTET vai estar sendo reprimido dessa forma a gente garante um nível de especificidade que é interessante fazer uma terapia se você administrar uma bactéria dentro de um paciente com câncer a bactéria só vai expressar o agente terapêutico dentro da região intratumoral a partir dessa operação lógica e isso é interessante porque normalmente um agente terapêutico ele tem uma série de efeitos colaterais então quando você administra até ele chegar no ambiente que ele deve atuar ele já causou uma série de danos dentro do corpo do paciente e dessa forma a gente espera com que no objetivo no futuro a gente consiga desenvolver uma terapia mais específica e consiga promover uma melhor qualidade de vida para os pacientes que sofrem dessa doença ou até mesmo aplicar para outras formas de drug delivery é claro que até então até 2020 a gente conseguiu fazer esse desenho sintetizar com com DNA colocamos dentro de uma bactéria e estamos caracterizando um comportamento dessa porta lógica eu imagino até que a gente vai ter que precisar trocar algumas partes aí de dentro para conseguir ter esse comportamento tão fino de ter a expressão de GFP somente na presença dessas duas características a gente apresentou os nossos resultados parciais ano passado a gente ganhou medalha de bronze na categoria de terapêuticos e estamos prosseguindo com esse projeto uma outra parte desse projeto é referente à secreção desse agente terapêutico do interior celular para o meio extracelular para conseguir realmente fazer a entrega então além desse PTT aqui que está regulando a GFP a gente fez um outro desenho de circuito genético que é um promotor constitutivo o J2311 constitutivo significa que ele está todo momento expressando e ele está expressando aqui a HLB a HLB e a TOLC que são três proteínas que quando expressam elas formam um complexo na membrana de bactérias grannegativas que permite com que aquilo que seja uma proteína e que tem uma tag de secreção chamada HLB seja externalizado então no nosso desenho da GFP a gente colocou essa tag de secreção e ainda fez mais esse desenho desse operon expressão desses três genes ok e quanto a ferramentas para mensurar esse comportamento normalmente a gente utiliza uma GFP um gene report fluorescente então para fazer a leitura pelo menos no nosso laboratório a gente utiliza um plate reader que é o equipamento que lê a assinatura de fluorescência e aí a gente consegue ter noção de o que está acontecendo ali dentro da célula tem gente que utiliza a citometria de fluxo que você consegue ver a fluorescência a nível de unidade celular é uma forma muito mais refinada infelizmente a gente não tem acesso a esse tipo de tecnologia e existem outros laboratórios que até mesmo fazem RNA-SEC que é você conseguir mensurar como o seu circuito genético funciona a nível de RNA que é até bem mais é uma metodologia muito mais refinada até para você conseguir entender que você está pegando a nível de RNA antes mesmo de virar proteína ok aqui a Lívia Takahashi fazendo uma leitura no plate reader de uma bactéria que a gente transformou então vamos conversar sobre como essas tecnologias elas já estão impactando o mundo existe a Ginko by Works que é a The Organized Company a companhia Organism que ela é uma empresa que surgiu a partir de pessoas que participavam na competição e hoje em dia é a maior empresa de biologia sintética que existe no mundo é claro que ela possui vários projetos desde parcerias para desenvolver terapias quanto engenhar células para conseguir fazer com que se alcance um nível de agricultura mais sustentável mas eu queria aqui falar um projeto bem bonitinho que é um projeto de quase desextinção não é uma total desextinção eles não trouxeram nenhum ser vivo de volta à vida que foi extinto o que eles fizeram foi que essa planta aqui da direita a Ibisca Delfos e Deerianos ela é uma planta que existia ali pelo Havaí só que pela agricultura extensiva essa planta foi extinta então o que eles fizeram é que eles foram até um herbário lá em Harvard eu acredito acho que era essa a instituição que eles foram e encontraram uma pequena amostra que está aqui na foto pegaram um pedacinho da planta sequenciaram para entender como é que é a informação genômica dessa planta e conseguiram encontrar qual era a via metabólica responsável pela molécula que era o cheiro da flor e dessa forma eles conseguiram construir em uma levedura essa via responsável pelo odor da flor e aí eles conseguiram restaurar conseguiram construir na levedura um sistema que reproduz o cheiro que essa planta tinha então a gente está conseguindo hoje pegar produtos de coisas que já até foram extintas a partir desse projeto eles fizeram uma exposição artística que ocorreu em vários lugares e foi imaginando que tenha sido uma exposição bem bonita as pessoas poderiam entrar nessas câmeras e elas sentiam o odor dessa planta que foi restaurado uma outra empresa que existe também ali localizada nos Estados Unidos é a Sinlogic a Sinlogic ela trabalha mais com a perspectiva de engenharia de seres vivos para fazer terapias então eles têm um projeto que é referente a por exemplo até mesmo para tornar tumores que são frios ou seja que eles não chamam tanta atenção do sistema imune porque as células tumorais elas passam por um processo de evasão do sistema imune elas até mesmo evoluem elas se desenvolvem de forma a se esconder das células do nosso sistema de defesa e eles querem utilizar bactérias para chamar a atenção daquela região fazer com que as bactérias avisem para o sistema imune que aquela ali é uma região tumoral e dessa forma o nosso próprio corpo combata essas células que são malignas que elas fazem elas provocam mal para a gente outros projetos deles é da fenilcetonúria é uma condição clínica em que as pessoas que a possuem elas não conseguem quebrar o aminoácido fenilalanina e o que eles querem fazer é uma bactéria para conseguir quebrar esse aminoácido para a pessoa porque em excesso dentro do organismo ele vai provocar uma série de danos para os rins da pessoa então esses dois projetos que eu falei agora eles estão em fase de clinical trial ou seja eles estão fazendo um teste clínico e talvez daqui a alguns anos a gente consiga ver essas terapias utilizando seres vivos engenharados sendo utilizadas extensivamente em muitos hospitais aqui eu coloquei duas referências científicas que foram escritas por cientistas pelo grupo de trabalho da SimLogic se vocês quiserem conferir ano passado a gente entrou em contato e a gente conseguiu fazer uma videochamada com dois pesquisadores de lá para desenvolver para discutir a nossa ideia do Aide 2019 eles são super legais super acessíveis eu acho que isso é uma coisa muito bonita da biologia sintética é que todo mundo parece que é muito acessível e quer compartilhar conhecimento apesar de eles serem uma empresa e isso também faz parte da cultura do Aide que é você conseguir fazer o Human Practice Integrator é você conseguir integrar o feedback da indústria de pesquisadores de pessoas que são de outras universidades dentro do seu projeto só comentando ok e essa foi minha apresentação mas eu queria antes de passar para o Franklin fazer uma pequena reflexão que é esses sistemas biológicos que a gente constrói como até a Natália falou eles são muito simples eles não conseguem alcançar o nível de complexidade que a natureza alcançou após milhões e milhões de anos de evolução a gente não entende nem o que acontece dentro das nossas células de forma total a gente tem uma noção a gente sabe bastante coisa mas muitos processos moleculares a gente não entende como eles funcionam mas a gente já deu os primeiros passos a gente está conseguindo construir coisas essas coisas elas já estão começando a mudar a forma com a qual a gente interage com a vida ao nosso redor então eu queria fazer uma comparação com a engenharia elétrica e a revolução tecnológica dos computadores antigamente no século passado quando os computadores surgiram eles ocupavam prédios enormes e hoje em dia o dispositivo que você está utilizando para assistir isso tem mais tecnologia do que o computador que levou o ser humano para a lua então a gente passou em um período tão curto para uma revolução tecnológica tão agressiva e é isso que vai acontecer com a biologia sintética hoje em dia a gente está fazendo um ou dois circuitos mas talvez daqui a alguns anos a gente consiga estar construindo vias metabólicas vias moleculares muito complexas na célula e agora a gente não consegue nem imaginar o tipo de coisa que a gente vai estar conseguindo fazer daqui 20, 30 anos com todo esse potencial tecnológico de revolucionar o mundo depois de todos o que meus colegas falaram eu vou falar um pouco como é possível de usar utilizando esse conceito que já foi dito de portas lógicas como seria possível a gente implementar isso de forma utilizando apenas alguns conceitos da biologia para você determinar comportamentos que você gostaria de que seu micro-organismo tivesse então aqui a gente vai começar com o desenho de portas lógicas em xerixia coli utilizando sistemas de regulação por repressores que é basicamente o que o Jimmy e a Natália comentaram então só para definir um pouco melhor o que é as portas lógicas portas lógicas elas são um conceito muito utilizado na sistema de formação e na engenharia elétrica também para construção de circuitos eletrônicos elétricos e eletrônicos então eles funcionam baseados no conceito da álgebra boleana no qual você tem duas entradas ou mais mas vamos trabalhar só com duas duas entradas e ela vai me dar uma saída que pode ser aqui que a gente chama de tabela verdade essas tabelinhas aqui são tabelas verdades pode ser e a resposta dessas duas entradas pode ser zero ou um verdadeiro ou falso e no caso de células seria expressar ou não expressar a gente pode entender dessa forma então a gente vai ter os tipos de portas lógicas básicas por exemplo a porta lógica indie que o Jimmy comentou em que eu só vou ter uma resposta um uma resposta verdadeira ou uma expressão gênica quando eu tiver as duas condições presentes por exemplo 00 vai dar 0 10 vai dar 0 0 1 0 somente 1 e 1 que vai dar 1 por isso porta lógica indie ou porta lógica e tipo só acontece quando a condição A e a condição B está presente e de forma análoga nós temos as outras portas lógicas a OR ou seja ou em que eu posso ter uma resposta verdadeira na presença de apenas uma das condições ou das duas tem também por exemplo a XOR ou a exclusive or tipo exclusivamente ou no qual eu só vou ter uma resposta verdadeira se eu tiver uma das duas uma das duas condições se eu tenho as duas condições ele vai dar falso então a gente vai ter e além dessas portas aqui básicas nós também temos algo chamado de inversor que é o NOT ou seja o NOT ele faz que se uma coisa é dessa forma o NOT diz que é de outra por exemplo o AND é assim tem essa estrutura aqui da tabela verdade o NAND ou seja o NOT AND ele vai ter tudo ao contrário então no NAND eu só vou ter uma resposta falsa uma resposta com a ausência de expressão quando eu tiver as duas os dois os dois inputs presentes então a partir disso com essa é se breve explicação de que são portas lógicas a gente pode ver como é que a gente pode integrar isso no nosso em projetos de biologia sintética que a gente queira iniciar então antes de eu chegar nessa parte eu vou comentar um pouco sobre a regulação do operon-lac que é basicamente o que a nossa por exemplo o projeto que o Jimmy mostrou ele é o conceito de repressão repressão gene por proteínas repressores existe vários tipos de regulação gênicas mas essa é a mais conhecida foi a primeira que foi descoberta na década de 60 e é a que a gente utiliza muito até hoje e ela é a mais simples de utilizar digamos assim apesar de ser tão simples de implementar mas ela é mais simples de você visualizar para montar um projeto então o operon-lac o que é um operon para começar a conversa um operon ele é uma organização muito encontrada em procariotes em que eu vou ter um RNA mensageiro produzindo várias proteínas ou seja vários genes sendo regulados por um único promotor nesse caso aqui que é o promotor-lac e esse promotor esse operon ele é responsável pelo metabolismo da lactose em E.colis em outros precariotos também que tem sistemas análogos e a lactose é o açúcar que ela vai utilizar para produzir energia só que bactérias elas preferem muito elas têm uma preferência para a glicose porque você na glicose você pode jogar a glicose direto na via glicolítica ciclo de Krebs enfim enquanto na lactose você ainda tem que quebrar essa lactose em galactose e glicose então evolutivamente faz mais sentido a bactéria utilizar somente a glicose só utilizar a lactose quando for necessário e quando e quando é necessário quando eu não tenho glicose e tenho lactose então como é que ela faz essa regulação ela faz por duas maneiras uma positiva e uma negativa que a negativa que a gente vai focar mais e aí na negativa eu vou ter na ausência de lactose na negativa na ausência de lactose eu vou estar sempre vai estar sempre sendo expressa em outra parte do genoma uma proteína repressora que vai ficar se ligando o tempo todo a esse promotor então esses genes do metabolismo não vão ser expressos então ela não vai gastar energia com isso o repressor está sempre reprimindo aqui no momento que eu tenho lactose a lactose ela vai se ligar a essa proteína repressora mostrada aqui a alolactose é uma forma estequiométrica da lactose e ela vai fazer uma mudança conformacional na proteína repressora de forma que ela não vai ter mais afinidade pela essa sequência de DNA pela sequência operadora ou seja a RNA polimerase pode expressar livremente o operon e é isso quando eu tenho ausência eu curso isso na presença de lactose só que esse operon também tem uma regulação positiva que ou seja esse operon ele só é esse promotor no caso ele só vai ser totalmente totalmente vai só vai custar seu total potencial quando eu tiver ausência de glicose também e essa ausência de glicose é traduzida traduzida de certa forma nesse complexo cap-camp quando eu tenho baixa de glicose eu vou ter esse sinalizador celular aqui que é o amipicíclico eu vou ter aumento do amipicíclico que vai se ligar essa proteína cap-camp e esse complexo se liga esse cap-cite que vai ajudar a RNA polimerase a expressar muito mais então ou seja eu vou ter uma repressão negativa pelo repressor que ele que é induzido pela presença de lactose e eu vou ter uma regulação positiva pelo cap-camp que é induzido pelo amipicíclico ou seja ausência de glicose então se a gente fosse transformar traduzir transcrever melhor dizendo esse conceito biológico de sistema como ele funciona para uma tabela verdade ela ficaria mais ou menos assim ela ficaria desse jeito tipo tabela verdade do operonlac ou seja quando eu tenho glicose e lactose eu não vou ter expressão gênica ou seja vai ser falso e a mesma coisa 1 0 0 1 1 0 eu só vou ter a expressão real ou seja aqui por exemplo aqui na presença de lactose e glicose ela vai ter certa expressão mas tipo não é a total então a gente pode considerar zero então só vou ter uma expressão total real quando eu tiver presença de lactose e ausência de glicose e esse é uma é uma é uma porta lógica chamada N imply ele é um not imply então ela significa que somente em uma condição super específica que eu vou ter uma resposta e isso e porque é interessante você visualizar sistemas biológicos dessa forma que você meio que consegue colocar esses sistemas em uma caixinha digamos assim simplificar esses conceitos para que você consiga os reproduzir em seus projetos para que você consiga se eu tiver se eu quiser que a minha bactéria ela tenha só consiga fazer algo numa certa condição eu posso mimetizar esse conceito que existe já na biologia que foi moldada pela seleção natural durante milhões de anos e aí a gente pode a partir desses conceitos a gente pode pensar em como montar as principais portas lógicas em E.coli usando só esse conceito de repressor e aqui a gente tem um primeiro exemplo esse daqui é um cassete de expressão esse daqui esses símbolos esse daqui é um promotor um RBS o gene propriamente dito que aqui no caso ele produz uma GFP e um terminador e nesse caso eu tenho dois inputs um input A e um input B olhando só para isso daqui dá para ver mais ou menos qual porta lógica seria tipo se eu tenho um sistema A ele vai produzir se eu tenho um input A ele vai expressar a GFP se eu tenho um input B ele vai expressar a GFP então se eu tenho os dois ele vai expressar de qualquer forma o único momento que ele não vai expressar é se eu tenho a ausência dos dois então eu posso dizer que esse sistema aqui é uma porta lógica OR como eu falei anteriormente que somente quando eu tenho a ausência dos dois é que eu tenho a ausência de expressão e isso é basicamente é um conceito básico que você pode colocar num num projeto que você queira fazer por exemplo só usando esse sistema de nesse caso nem precisa usar esse sistema de repressão é só colocar os cassetes de expressão na mesma é tipo talvez no mesmo plasmídio ou na mesma bactéria então passando aqui a gente já tem outro exemplo de porta lógica que seria quando eu tenho um input input A no caso input B em vez de eu produzir diretamente a GFP eu vou produzir o repressor o mesmo repressor do LAC que é o LAC-I e esse LAC-I que está aqui aqui a proteína o repressor LAC ele vai reprimir esse esse promotor que é responsável por produzir esse GFP então se eu tenho ausência desses dois eu não vou ter LAC-I então eu não vou ter a proteína então a GFP pode ser expressa então isso aqui também seria uma porta lógica básica que é a porta lógica NOR que é basicamente eu só vou ter expressão na ausência dos dois porque olha só se eu tiver o A eu vou ter LAC-I e vai reprimir se eu tiver só o A por exemplo se eu tiver só o B vai ter LAC-I e vai reprimir então só na ausência dos dois que eu consigo ter GFP então eu posso caracterizar essa essa organização como uma porta NOR a próxima é é parecido só que em vez de eu ter só um promotor no final eu vou ter dois então aqui eu vou ter o promotor PLAC e o PR que é um promotor de do Fago Lambda e ele é reprimido pelo por esse repressor Lambda-CI então se eu tenho um input A eu vou ter a expressão do LAC-I e ele consegue reprimir o PLAC então não tem o GFP eu só vou ter GFP se eu não tiver o A e a mesma coisa com o B só que perceba que dessa vez eles são como eu posso dizer ortogonais entre si eles não interferem entre si então o repressor LAC não vai reprimir esse promotor e nem esse repressor vai reprimir esse promotor então eles meio que são independentes mas mesmo assim eles conseguem fazer uma resposta interessante no caso que é eles são a porta NAND em que eu só vou ter a ausência de expressão da GFP se eu tiver a presença dos dois inputs então tipo usando esse sistema de repressores como eu falei você pode montar o NAND dessa forma nesse esquema aqui utilizando essa independência de repressores e por último que é o que a gente já já foi comentado que foi nosso projeto em 2019 inclusive temos o o que seria o porta lógica mais difícil de fazer utilizando repressores e mais difícil de modificar também mas ao mesmo tempo ela é mais ela é mais fácil no sentido de que você não precisa modificar muita coisa você só precisa organizar concatenar mas você não precisa ingerirar proteínas por exemplo você não precisa ingerirar promotores para você produzir essa porta lógica e então ela é simples de desenhar apesar de ser um pouco desafiador para você acertar direitinho as expressões que é o que a gente está tentando fazer agora e como vocês podem ver ele é básico esse sistema aqui é basicamente o sistema INDI que como o Jimmy já tinha comentado antes e aqui eu coloquei o LAC-I o TET-R o mesmo Lambda-CI mas a gente tem uma uma visão melhor no como já foi mostrado no no nosso projeto em que eu tenho input que seria alta de lactato e a baixa de oxigênio iriam induzir esses repressores ortogonais que por sua vez reprimem esses promotores aqui o CRP e o PIF PHIF e eles são responsáveis por reprimir o PTET ou seja resumindo eu só vou ter expressão de FP ou só vou ter expressão da proteína que eu quiser aqui por exemplo uma proteína que seria uma proteína terapêutica quando eu tiver a presença de lactato e a ausência de oxigênio esse promotor ele reconhece a ausência de oxigênio em hipóxi então o input seria a ausência de oxigênio e aí isso é bem legal bem interessante para o nosso projeto por exemplo que queria fazer uma expressão regular a expressão de forma temporal e espacial também só que no caso espacial era porque a bactéria ela tem uma ela tem uma ela cresce de forma seletiva no tumor e aí a partir disso eu queria agora eu queria tipo mostrar alguns exemplos de portas lógicas que não usam o sistema de repressor e e apesar de eles serem um pouco mais difíceis de desenhar de produzir talvez eles tenham sejam interessantes também então fica aqui como exemplo de como e a aplicação de outros tipos de portas portas lógicas eu coloquei dois exemplos aqui e um deles é o do Agen Unesp Brasil de 2018 em que a ideia era você fazer uma bactéria num probiótico ela reconhecer se quando ela estivesse no seu intestino se ela conseguisse reconhecer a ausência de glicose e quando a glicose não estivesse presente ou estivesse muita glicose presente melhor dizendo ela produziria insulina e aí você teria um tratamento para diabetes muito menos invasivo do que a gente tem atualmente então nesse caso eles usaram uma porta lógica N-Imply que é o mesmo que eu falei do do operão LAC né mas em vez de eles usarem os inputs aqui eles consideram como se fossem não os promotores mas sim o que eles expressam então eu só vou ter a expressão da M-Cherry que é uma proteína fluorescente quando eu tiver a presença da polimerase do T7 e a ausência do desse RNA de interferência e tá só explicando como é que ele funcionaria e como ele é um pouquinho mais difícil de desenhar porque você precisa aprender outros conceitos mas ele é muito interessante aqui eu vou ter dois promotores que são regulados pela glicose e eles funcionam eles só funcionam quando eu tenho ausência de glicose então se eu não tiver glicose no meio eles estão expressando e o que que cada promotor expressa esse promotor em vez de ele expressar um repressor como eu tava falando antes uma proteína repressora ele vai expressar um RNA de interferência que é um RNA pequeno que consegue se ligar ao RNA mensageiro de determinado gene e consegue impedir a tradução daquele gene e aqui eles miraram nesse cassete aqui do do que tem a da M-Cherry então toda vez que eu tenho a ausência de glicose ele tá expressando e vai inibir o RBS desse vai inibir a expressão dessa M-Cherry e a mesma coisa com esse a mesma coisa com com esse que é o mesmo promotor aqui na ausência de glicose ele vai expressar o TET o repressor a proteína TET que por sua vez vai reprimir esse promotor aqui que é responsável por produzir essa RNA polimerase ortogonal que é do do fago T7 ou seja ela não vai conseguir expressar o PT7 não vai conseguir expressar a M-Cherry também e é só no momento que eu tenho a glicose ou seja a glicose vai inibir esses dois promotores ou seja eu não tenho mais a expressão desse RNA de interferência e nem esse repressor TET é que eu vou conseguir ter uma expressão da RNA polimerase do T7 e expressão da M-Cherry e aí vocês podem perguntar mas por que fazer dessa forma por que só não produzir isso daqui primeiro porque é legal você ter um um sensor de glicose ou seja ela só vai produzir insulina quando tem muito glicose no ambiente isso quer dizer que a glicose não está indo para a célula não está entrando na célula então ela produz insulina para a célula reconhecer e a glicose no meio extracelular e para o meio intracelular mas eles fizeram dessa forma tipo utilizando dois sistemas um regulando diretamente a produção da polimerase e o outro regulando a tradução da M-Cherry porque promotores eles são muito eles eles têm um promotores possuem uma característica chamada de vazamento ou seja mesmo quando eles são reprimidos a maioria deles ainda expressa um pouquinho então esse expressar um pouquinho pode interferir nos resultados finais tipo na tua tu não tem uma uma expressão uma regulação tão sólida assim tão robusta assim então eles usaram esse eles utilizaram essa solução no qual mesmo que vaze um pouquinho essa RNA polimerase T7 eu vou ter expressão desse RNA esse RNA guia esse RNA guia não, desculpa esse RNA de interferência e aí sempre vai ficar inibindo e eu só vou ter a real expressão da M-Cherry quando tiver glicose no meio que aí eu vou inibir tanto o RNA de interferência quanto o o repressor tétil e esse é um dos exemplos foi da do de portas lógicas que são tem um eles pegam conceitos um pouco diferentes do sistema de repressores e também tem esse do que eu tirei do uma dissertação de mestrado que acabou de ser eu acho que foi em outubro inclusive que eu fui lançado que é inclusive é do único laboratório de biologia sintética que existe atualmente no Brasil que é essa aplicação de biologia sintética na construção de circuito genético para melhorar o efeito distomoral da salmonela que é basicamente um é muito é muito a ideia a mesma do projeto que a gente fez em 2019 só que eles utilizaram um uma lógica totalmente diferente em vez de eles utilizarem repressores eles utilizaram ativadores o problema é como eu falei antes o sistema de repressor ele é muito mais fácil de desenhar porque você não precisa concatenar as coisas de ordem certa aqui eles tiveram que inclusive é bem interessante esse esse projeto eles tiveram que modificar essa proteína aqui que é XYLS para que ela pudesse ser só ativada na presença de aspirina e tipo ela não faz isso de forma natural eles tiveram que fazer engenharia de proteínas que é um pouco complicado não tanto mas é tipo e eles utilizaram essa engenharia de proteínas para que ela respondesse só a aspirina então como funciona aqui tem um promotor de hipóxia aqui é um promotor de hipóxia quando eu tenho hipóxia ou seja quando eu estou num ambiente no ambiente do câncer tipo do tumor que ele tem muito baixo de oxigênio eu vou expressar essa proteína aqui só que ela é inativa e eu consigo regular isso de forma tipo eu dar a aspirina para a pessoa o fármaco então o tratamento é muito mais ele muito esse tratamento é muito mais como eu posso dizer ele está muito mais nas mãos das pessoas que estão tratando do que do corpo em si porque os inputs eles os inputs não estão no tumor ele está tanto no tumor quanto no fármaco que o médico vai o tratamento vai dar o seguinte resultado então quando eu tenho aspirina quando eu produzo aspirina ela vai se ligar a essa proteína que foi feita aqui e vai ativar e essa proteína ativada é responsável por ativar esse promotor e que vai expressar essa essa outra proteína que ela é uma proteína citotóxica e ela tem é tipo ela é orinda de bactérias e ela tem efeitos em em câncer então basicamente essa ideia é bem interessante outra porta lógica não é usando um sistema de repressões mas tipo quando você se você consegue se você tem a capacidade se o laboratório tem capacidade de fazer essas modificações você consegue projetos bem interessantes também e aí eu acho que tem quanto tempo mas já tem bastante tempo e aí nessa parte nessa última parte da apresentação eu vou tentar mostrar como seria fazer uma porta lógica NOR na verdade o que eu vou mostrar é como desenhar primers utilizando o software Bantling mas tipo eu vou utilizar essa ideia aqui dessa porta lógica esse sistema essa parte aqui já vai estar montada no Bantling mas eu vou tentar montar aqui pra vocês agora tipo desenhar primers pra fazer pra fazer uma clonagem por PCR do aqui e depois montar um promotor e colocar um promotor no terminador então seria mais ou menos assim primeiro aqui tá os guidelines pra você fazer primer pra você fazer desenhar primer em que basicamente eles tem que ter de 18 a 25 pares de bases do bind o primer que vai dar que vai fazer ligação ao seu produto da PCR tem que ter 18 a 25 o GC content tem que ser mais ou menos 50% variando de 40 a 60% e você tem que ter uma distribuição mais ou menos ok tipo balanceada de de GC e AT aí tem coisas como por exemplo você não pode colocar G ou C no final tipo colocar mais de dois né mais de dois G ou C no final evitar timinas no final enfim a gente vai ver aqui como seria usando o bench então vou sair da apresentação agora e vou aqui pro bench o bench né tipo eu não sei se é é um software que a gente utiliza pra fazer basicamente experimentos de fazer em sílico experimentos em sílico de experimentos de biologia molecular engenharia genética tem você pode fazer PCR simular né uma PCR uma corrida no gel DNAs assemblies utilizar até CRISPR também ele permite você desenhar DNAs guias enfim e aqui eu vou mostrar como é que seria utilizando esse software é fazer uma um desenho de primes e porque a gente tá falando muito eu tava falando muito de construir portas lógicas e pro projetos mas como é que a gente faz isso realmente no laboratório né normalmente você pode se você tiver muito dinheiro se o laboratório tiver muito dinheiro você consegue monetizar tudo e aí você testa no laboratório mas às vezes acontece que a gente não tem essa possibilidade então uma forma é manipular o DNA no próprio laboratório por exemplo aqui eu tenho um plasmídeo que inclusive é um plasmídeo real mesmo tipo a gente tem esse nosso laboratório e ele tem um repressor lá aqui só que ele não tá organizado da forma que eu quero né tipo eu quero fazer com que ele fique dessa forma aqui eu quero que fique um promotor lá aqui e um terminador só que esse promotor que eu quero vai ser o promotor TET e eu quero outro terminador que não é o caso aqui então o que eu vou fazer como é que eu faço pra tirar esse lá aqui desse plasmídeo e colocar em outro que eu tenho as partes que eu desejo eu posso utilizar clonagem por PCR e pra isso eu preciso desenhar primers e nesses primers eu vou acrescentar sítios de restrição compatíveis com o meu plasmídeo final então usando o Bentley eu posso fazer isso daqui eu posso selecionar esse gene dessa forma clicando em cima dele e aí eu vou nessa opção de primers que eu posso colocar create primers aqui e aí eu posso usar tanto de forma manual ou seja manual eu vou na sequência olhando utilizando aqueles guidelines olhando e tentando colocar tipo no olho assim qual seria mais ou menos um primer ideal mas como a gente não tem tipo é um pouco mais demorado a gente não tem tanto tempo assim eu vou utilizar o wizard que seria o o software falando tipo me dando opções de primers possíveis é utilizando o wizard eu posso colocar escolher o tipo de PCR eu quero e aqui eu vou colocar um PCR normal aqui os parâmetros eu vou utilizar mais ou menos o que ele está dizendo aqui mesmo que aqui é quantidade de GC 40 a 60 ótimo 55 TM 60 a 65 e o tamanho de 18 a 26 e aqui eu vou colocar um GC clamp que é tipo GC clamp no 3 linha é tipo uma quantidade de 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 GC para que o primer se ligue mais fortemente no 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 DNA alvo e aqui eu vou colocar o tamanho do amplicom vai ser tipo de 1000 a 1200 e basicamente é isso deixa eu ver você vindo aqui nessa opção você consegue gerar várias opções de primers que ele que ele que ele vai amplificar exatamente o gene que eu quero eu vou escolher esse daqui esse primeiro e eu vou para editar e aqui ó aqui eu posso ver tipo alguns parâmetros que são importantes no design de primers por exemplo o TM que como a gente viu aqui ah cadê TM TM que o TM tem que ser mais ou menos 55 a 65 graus Celsius ele não pode diferir diferir de pelo menos de no máximo 2 graus Celsius então a gente vem aqui e realmente eles estão no parâmetro especificado pelos guidelines e eles tem uma diferença de menos de 1 grau né e aqui a gente tem o GC content ideal também que é de 40 a 60 mas o ideal seria 55 tá legal o GC o conteúdo o conteúdo de GC e cada um os dois tem um tamanho de 22 pares de bases e aqui eu posso checar estruturas secundárias que isso é bem importante inclusive primers normalmente e segundo esse software ele diz que esses primers tem que ter no máximo eles não podem eles não podem ter uma delta G menor que menos 9 então eles não podem ter menos 10 menos 11 tipo tem que ser menos 9 tipo o mínimo assim o ideal seria 0 mas isso é quase nunca isso dá certo quase nunca a gente consegue colocar em 0 então ele tá aqui tá ok não tá variando muito entre os dois o delta G de homodímero homodímero é basicamente homodímero são estruturas que é quando os primers se ligam neles mesmos então porque o que você quer é que o primers se ligue no DNA alvo no plasmídio e que ele amplifique faça o processo da PCR tipo se eu tô se tá tendo mais homodímero do que ligação no DNA alvo tipo eu não vou ter uma reação muito eficiente e a mesma coisa que com o heterodímero ou seja o primer o primer forge tá ligando no reverso e aqui eu tenho menos 4 é delta G de menos 4 quase menos 5 mas tá ok tipo como falei tem que ser no mínimo menos 9 e aí a gente pode fazer o seguinte aqui lembra que eu falei que a gente tem que acrescentar sítios de restrição porque a gente não tem tipo a gente quer clonar isso em outro plasmídio então eu tenho que fazer o seguinte aqui eu vou aqui no documento que eu já tinha feito e aqui eu tenho esse primer esse forge primer aqui que eu tô colocando aqui na verdade ele não é um primer ele é tipo um overhang que eu chamo de overhang ele é o overhang do prefixo do biobrick como o pessoal comentou tipo todas as partes em biologia sintética elas tem que ser padronizadas e o padrão do aging ele é o biobrick então e por que isso? porque isso facilita muito você quando você quiser tipo fazer essas manipulações genéticas por exemplo eu posso pegar um plasmídio de outro laboratório e se ele tiver o mesmo padrão biobrick eu vou conseguir utilizar ele de forma de forma fácil não vou precisar mexer nele fazer modificações nele então pra isso eu copiei aqui esse overhang que vai ter o sítio de restrição do prefixo que são eco r1 notch e shibar e eu posso colocar aqui no prime ford e aí eu coloco se não me engano ele tem 28 ele tem 28 para de base então aqui eu coloco que eu tenho um overhang de 28 e aí tá pronto esse vai ser esse vai ser meu meu prime ford total essa região que tá em verde é a região que tá fazendo binding no no DNA alvo no gene lá aqui e essa sequência aqui são em sítio de restrição essa sequência que não tá em verde que eu vou poder depois do produto APCR vou poder fazer uma digestão e clonar no outro plasmídio aí eu vou fazer a mesma coisa com o reverso só que aí eu vou pegar o overhang do sufixo que eu tenho SPE NOT e PST esses são os sítios padrões ctrl C se não me engano isso daqui é 29 e aí eu posso passar pra cá colocar 29 a mesma coisa tipo tá aqui meus primers prontos basicamente eu posso salvar aqui esse par de primer esses primers que eu vi já estão linkados e aí eu posso fazer meio que simular né um APCR criar como ficaria o produto da APCR no final aperto aqui create copy então basicamente então basicamente what basicamente eu fiz besteira porque eu amplifiquei a GFP e eu fiz lá aqui mas enfim o conceito é é o mesmo ué o que que eu fiz aqui porque deu rapidão ah não acredito que tá bom pois é eu fiz besteira eu cliquei na GFP sem querer era pra era pra amplificar esse gênio aqui e amplifiquei a GFP mas enfim o conceito é a ideia é a mesma você faz aquele processo no Laqui e aí você tem esse produto você tem o produto do Laqui deixa eu ver se eu acho ele acho que eu tinha um enfim e aí com esse produto tá digamos que ele esse aqui é o Laqui é com esse produto aqui que eu vou ter agora por exemplo eu vou ter EcoR1 aqui ó que antes não tinha e eu vou ter PST aqui no final então eu tenho essas duas enzimas EcoR1 e PST que eu não tinha nesse produto final que era pra celular aqui mas tá aqui eu sem querer pegar a GFP e aí eu posso fazer o seguinte eu posso fazer ctrl C aqui e esse produto eu posso clonar em um outro plasmídio biobrick deixa eu ver se eu tenho ele o plasmídio aqui tá aqui esse plasmídio é o é o o famoso PSB1C3 que eu acho que a Natália comentou sobre ele e aqui ele tem as sequências biobrick então qualquer qualquer é gene que foi padronizado de forma biobrick eu posso clonar nesse plasmídio então eu poderia utilizar se eu conseguir achar as enzimas eco R1 e PST eu posso fazer ctrl V e clonar a GFP aqui então a GFP que era pra celular aqui ela tá aqui clonada nesse novo nesse nesse PSB1C3 e o mesmo processo eu utilizaria pra fazer um promotor e um terminador e aí tipo eu poderia amplificar ele de outro plasmídio fazendo o mesmo processo de desenho de primers usando o wizard e clonando aqui aqui na frente utilizando o sistema biobrick e aqui atrás utilizando o sistema biobrick e eu teria um cassete que ficaria mais ou menos parecido com 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 isso daqui e eu teria essa parte da porta lógica e aí depois eu poderia só trocar o promotor por um outro promotor sensor e aí eu teria essas duas partes e essa parte aqui que é o PELAC e a GFP eu já teria poderia fazer da mesma forma também então utilizando esse sistema de trabalho digamos essa linha de trace pipeline de trabalho eu consigo fazer montar concatenar organizar melhor dizendo esses genes e repressores de forma que eles façam essas portas lógicas e que eu consiga desenhar esses sistemas para projetos que eu queira tipo que eu queira fazer tipo uma bactéria para piramidiar por exemplo para sentir covid por exemplo que a gente está fazendo atualmente ou uma bactéria para sentir o de 2019 que é uma bactéria para sentir o ambiente tumoral e aí tipo é basicamente isso que a gente faz no desenho tipo a parte do desenho é muito facilitada quando você utiliza o sistema de repressores mas aí você tem talvez um pequeno trabalhinho para no laboratório mesmo para você ajustar os RBS o nível de expressão mas basicamente é isso e e é tipo e é isso que eu queria mostrar hoje para vocês então obrigado por assistindo e é isso que eu queria mostrar